...de ver a água, e achei um raminho verde, e quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Há uma gotinha d'água, dessa que eu hoje socorrei, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gotada a ver. Há uma gotada a ver, quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. E olha a água que vai escorrendo, uma semente vaga rosa, passe lá ao meu jardim, passe lá ao meu jardim, pegue-me lá uma rosa. Dá-me uma gotinha d'água, dessa que eu hoje socorrei, entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, há uma gotada a ver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Quero cantar como a rola, quero cantar como a rola ninguém canta.